Em Iporangá, na zona rural de Guararapes, a igreja em homenagem a Santo Antônio quase desapareceu, quase, faltou pouco. A estrutura ficou completamente comprometida depois de mais de 30 anos de abandono, gente. Mas por causa da união da comunidade, a igreja foi reformada e revitalizada. Hoje ela guarda algumas características que a tornam assim uma igreja única no mundo. Aí você deve estar pensando, mas por quê? Por que é a única no mundo? Para, você vai saber agora, quer ver? Flávio, conta por quê, vamos lá! A igreja de Santo Antônio, no bairro de Iporangá, na zona rural de Guararapes, ficou muito tempo em ruínas. Construída em 1920, a igreja foi a primeira matriz da cidade. Na época, imaginavam que Guararapes fosse se desenvolver em torno da igreja, o que não aconteceu. O município está a 6 quilômetros daqui e a igreja ficou no meio das fazendas. Em 1980, as missas deixaram de ser celebradas, porque parte da construção começou a cair. Foram mais de 30 anos de abandono e a igreja de Santo Antônio do Iporangá ficou em ruínas. Em 2011, os moradores das Redondezas resolveram se unir em um mutirão. Nós nos unimos, juntamos todo o pessoal daqui, que mora aqui em volta, e mais um pessoal lá da cidade, através do padre Paulinho na época, e fizemos um mutirão. E saímos pedindo, fazendo campanhas, inclusive na SBT fez uma campanha para nós, que nós estávamos querendo restaurar a igreja, precisávamos de ajuda, e conseguimos, na graça de Deus, a igreja está em pé. Com todo este empenho, em três anos, a reconstrução e revitalização da igreja foram concluídas, e as missas voltaram a acontecer. O forro foi tudo trocado, que já tinha caído tudo. As paredes também, essa daqui também estava caindo, a do fundo já tinha caído tudo. Portas também já não tinha, essas portas aqui são novas, nós só restauramos a da frente, eu mantei a mesma porta. A gente se sentia muito triste de ver a igreja indo ao chão, né, Deus sofrendo a cada dia, né. E agora a gente fica super contente, feliz, né, porque como eu falei para você, é uma igreja aconchegante, a gente é gratificante vir aqui todo sábado, né, e rezar. Mesmo tendo atividades apenas uma vez por mês, Lucinéia e o Orlando cuidam da limpeza semanalmente, para manter tudo em ordem por aqui. Nós lavamos, ergo todos os bancos, limpa, lava tudo. Tira pó? Tira pó, lava tudo. A igreja é no meio assim do campo, deve ter bastante pó? Bastante, toda vez que vem limpar está bem suja. A igreja de Santo Antônio, aqui no bairro de Porangá, na zona rural de Guararapes, guarda algumas curiosidades bem interessantes que vão além da história da sua restauração. A igreja está a menos de 100 metros dos trilhos do trem, e quando os vagões passam por aqui, a missa precisa ser interrompida ali. E não é que é perto mesmo, vendo de dentro da igreja, é possível notar a proximidade com que a locomotiva e os vagões passam. Quase todo sábado que tem missa, o trem passa. Às vezes é preciso até parar, o padre parar, a humilha, para poder esperar o trem passar, porque às vezes começa a buzinar muito e ninguém aqui consegue ouvir. No altar da igreja foram mantidas algumas tradições. Esse altar aqui é da época que o padre rezava de costas para os fiéis, é isso? Isso mesmo. E quais são as curiosidades que tem aqui? Esse altar aqui, em cima do altar, bem no centro, tem uma pedra, que é a pedra d'Ara. Não é toda igreja que tem essa pedra. Essa pedra d'Ara é feita de granito ou mármore, e dentro dessa pedra tem as relíquias dos santos martes da época, que o catolicismo pregava isso. Então, segundo o padre Paulinho, é uma pedra santa. Quer dizer, essa pedra está aqui? Está aqui. Está aqui de baixo? Está aqui de baixo. Ah, é aqui. Essa pedra é colocada. E essa pedra é colocada no centro do altar. Não é toda igreja que tem. Não é toda igreja que tem. A reforma manteve à vista parte dos tijolos originais, ainda feitos no período da escravidão no Brasil. O atual cenário da bucólica igreja revitalizada já foi cenário para o clipe da música Andei, interpretada pela cantora arassatubense Talita Rustichelli. Certamente poucas igrejas do mundo têm tantas histórias e curiosidades quanto essa. Santo Antônio do Iporangá quase desapareceu, mas foi reerguida, revitalizada e virou o orgulho desta comunidade. Eles falam que a igreja entra aqui dentro e sente uma emoção maior na hora que chega aqui dentro da igreja. É pequenininha, mas parece que se sente mais perto de Deus. É assim que eles falam. Quem vem pela primeira vez sente uma emoção muito grande entrar aqui.